Bebinho no Barrezinho M10, o que eu vou fazer? Aquela mulher, eu não consigo esquecer Ela me dominou, ela me enfeitiçou Ela contou a chave do meu coração Não sei o que fazer, eu vou enlouquecer Eu vejo a foto dela em todo lugar M10, só você pode me ajudar Hoje eu não paro de beber Pensando nela Se eu beber até amanhecer É por causa dela Hoje eu não paro de beber Pensando nela Pensando nela Se eu beber até amanhecer É por causa dela Ela me dominou, ela me enfeitiçou Ela contou a chave do meu coração Não sei o que fazer, eu vou enlouquecer Eu vejo a foto dela em todo lugar M10, só você pode me ajudar Hoje eu não paro de beber Hoje eu não paro de beber Pensando nela Pensando nela Se eu beber até amanhecer É por causa dela Hoje eu não paro de beber Pensando nela Pensando nela Pensando nela Se eu beber até amanhecer É por causa dela Por causa dela Por causa dela Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem Querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo o seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Não vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Sucesso do meu amigo Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem Querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu não vou deixar Difunto gravações Aldeo Brando Gravações Brotô Gravações Estará com TR Gravações Meu amigo Nino da Abertura Patrocinador oficial do Boizinho Meu parceiro Charlie Guedes Chama na bota Tácio Camargo É nóis meu brother Fala pequeno Araújo Dio Guaraújo A galera de Maia do Tamo junto Liga a cerveza Alô Franjoas Joias Beijo menino Eu era aquele cara Que sonhava em casar Ter filhos Seu a mãe solteira Abandonada Pelo ex-marido E a gente se encontrou Oh 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 E o nosso beijo Se encaixou Oh 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 As pessoas da cidade Dizem que sou louco Por assumir um filho Que não era teu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem um beijo Sorris do que o seu Sorris do que o seu Boa 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 Deixa o mundo criticar Boa 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 Pro amor não tem DNA Academia Academia nível A Boa Vu Day Boa Nela Dizem que sou louco Sóaged ConoperWorld Por eu sorrir o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o teu Vou lá, vou lá Deixa o mundo me indicar Vou lá, vou lá As pessoas da cidade dizem que sou louco Por eu sorrir o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o teu Vou lá, vou lá Deixa o mundo me indicar Vou lá, vou lá Pro amor não tem doer Pro amor não tem doer Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conheço alguém que jogou fora o diamante Loucura até Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz com um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração É que você faz com um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora o nome começa Márcio Sota é o melhor do Brasil Emerson Drinks de Itaú e Ano Sergipe Sibeli Noirão Chari Canal Top Clínica Nova e Moda Matheus Costa Muito bonita Conheço alguém Que jogou fora o diamante Loucura até Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz com um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz com um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora a top começa Agora a top começa Alô Assisinho Araújo Engenheiro Estourado É nóis No prazo meu parceiro Marcelo Motos Tamo junto Alô Kekel do Pão Bunch M10 Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto dia Ter Uma flor como você Pra amar todo dia Ser a sua companhia E outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca tudo por esta paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida Fazia sem te amar Se você pudesse Ir um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Correu Foi amor Pra mim Foi amor O que meu coração sentiu Quando te vi Se apaixonou Eu te amei Me entregui demais Não ver esta sua saudade A falta que você me faz Buscando meu parceiro Paulinho Paixão Coladinho, coladinho Bora Meu Fábio Dias Me beija o céu O fruto dos filhos é nós Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida Fazia sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim Foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Eu te amei Me entreguei demais Não me resta essa saudade A falta que você me faz Se era a Esporte Nerd Cara azul Alô meu parceiro Bruno da P-Club Essa vai pra você Pum Feminés Alô mãe do Galo que é show É nóis Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar? Espendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi gaiada a sua amada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia Na mesa do cabaré E seus amigos Tentaram te avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra mesa do mar Desça daí Seu povo Desça daí Desça daí Seu povo Desça daí Desça daí Chifrudo O que é que há? É nóis Portugáia Não foi aras pra voar Desça daí Seu povo Desça daí Desça daí Seu povo Desça daí Desça daí Chifrudo O que é que há? Fugiu com o carreteiro Seu povo Desça daí Seu povo Desça daí Desça daí Desça daí E pro do que é que há? É nóis Portugáia O que é que há? Desça daí Desça daí Desça daí O que é que há? O que é que há? Desça daí O que é que há? O que é que há? Eu não me declarei Ainda E já passou da hora Pra eu ter te encontrado Que por você Eu sempre fui apaixonado O que é que há? Sem me importar Comecei a beber Não vou chorar Não vou sofrer Vou tentar desreser Então Ela Não tem O coração Vou suportar Vou resistir Não vou ligar Muito menos pedir Pra ela voltar Não tem perdão Te amo É que foi em vão Na terceira dose Eu não aguentei A saudade Veio e desabei Chorei Na mesa vermelha Com a propaganda De cerveja Se tá doendo A cadeira Cinco da manhã Uma fechada E nós tomando pinga Sou eu e a tia da faxina Limpa, limpa Limpa, limpa Limpa, limpa Ensina a tia da faxina Alô, meu parceiro Estrela, C.B.S. E.T.N. Gravações Batata, C.B.S. Galera do Toc E Paredões Cheguei no bar Desde a manhã Sem me importar Comecei a beber Não vou chorar Não vou sofrer Vou tentar desreser Então Ela também O coração Vou suportar Vou existir Não vou ligar Muito menos Perdi Ela voltar Não tem perdão Te amei Foi bom Então Na terceira dose Eu não aguentei A saudade Verdeza Vem Chorei Na mesa vermelha Com a propaganda De cerveja Sentado em uma cadeira Cinco da manhã Uma fechada E nós tomando pinga Só eu e a tia da faxina Limpa, limpa Limpa, limpa A desgraçada Na minha vida Limpa, limpa Limpa, limpa Me ensina a tia da faxina Fala meu parceiro Maelson Rei dos Gips Tamo junto meu filho Galera da Liga História As traçadas da minha vida Alô Zebra Dengues Bom de marcas Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Cleito, CD, espancadão Lourde, CD Rodrigo, Dallones A Loneo, gravações É nóis Mestre, gravações Vinho, gravações Emerson, gravações Não vou deixar minha CD Sua moral, eu vou estar emojando Meu parceiro é Chincha da Cibola Alunei Moraes Wave Music Welper Moraes Comecei a Oliveira Muita bonita Meu parceiro é GD da mídia Tiro gravações de Campo do Brito Neto, divulgações Pirata, CD Um cara de um oito Mês estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei Eu quero chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber não vai te procurar É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não me atende não Aperta no verde Que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração Recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no verde Que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Alô Tomé Costa Tamo junto, meu brother Portal da Rocha Seu News DJ Bateia Me fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei Eu quero chorar Mas não vou prometer Mas não vou prometer Que depois que eu beber não vai te procurar É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não me atende não Aperta no verde Que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no verde Que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Alô Pocas Estourado, meu filho Fluxo dos fluxos Pós-língua Alô VH da mídia, é nóis Top, paredões Galera, Cezé Música do meu parceiro David e Miranda Tô junto, meu filho Puxa, me desce Menininho Divulgações Portal GT do Sol Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex Beijando no rapaz Perdi o juízo Quebrei meu violão Aquela bandida Não vale um custão Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Não bebo até ficar doidão Jairzinho Cedês Acero de os César Cedês O nome dele é Piraldo do grupo Alô Pai do Dominô Fugir do Cavaco Já o Edson Cedês Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex Beijando outro rapaz Verde o juízo Quebrei meu violão Aquela bandida Aquela bandida Não vale um custão Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Não bebo até passar mal Black Cedês O rei dos paredões Ronaldo Arrocha Janinho Cedês O moral Como é que foi Me ver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir o cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá bom e sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudade com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí Como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre As coisas As fotos e a roupa Foi a gente Foi a gente Alô DJ Juninho, Paulo Edrins Galera de Monte Alegre, Sejinho Tamo junto Alô Silvinho e Alexandre, Sport Neto Nossa Senhora da Glória Tamo junto Como é que foi? Me ver morando em outro endereço Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir o cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá bom e sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudade, com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre As coisas As fotos Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Mas a saudade com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre As coisas As fotos As roupas E a gente Alô, galera da Gráfica Vinícius Tamo junto É o fluxo Alô, Lucas É nóis Alô, Gilvan Alô, Júlia Beijão pra vocês Tamo junto É o fluxo Como é que foi Se foi sucesso Eu boto no repertório Te falei, mas você não me ouviu Quis viver com a ilusão O vazio que você deixou em mim Mal tratou meu coração Não ligou pra mim a solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me passa Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Estava em meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Estava em meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar De você só vou lembrar De mim Quando tudo começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei Te ganhei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou Me buscar do meu Acho que você não entendeu Qual sabor o meu amor Não poderá de uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar E poderão e não ser feliz Como esse amor Como jamais serei Por você Marcão, cadê meu rumo, meu filho? É dele, gravações, juninho, cd de floresta Canal Total Sucesso E eu quero chamar pra cantar comigo essa música Minha amiga Adalgisa A mulher sem coração Obrigada, Devin Novaes Vamos fazer essa linda canção Sofre, menino! Eu queria te contar aquela coisa E fiquei te falar naquela noite Que a queijo não consegui terminar Coragem, vou embora Não sei o que te falar Eu queria tanto ser teu namorado Não e que não tem nada engraçado Só desabafei, não preciso aceitar Eu acho que dá nossa amizade Se o dia melhorar Não vou te falar nada Você vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso Você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometer e me jurar Não me deixar por nada nesse mundo Confesso, ainda sinto lá no fundo Perdoo de me entregar e me deixar abandonada Todos foram assim porque homem não vale nada Então deixa eu te provar, ser diferente Prometo se sorrir daqui pra frente Sorriso vai ser o melhor da sua vida Só vai chorar de emoção E o sorriso vai virar rotina Obrigada, Devin Novaes Pelo convite Me machuca, miséria Não vou te falar nada Você vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso Você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometer e me jurar Não me deixar por nada nesse mundo Confesso, ainda sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonada Todos foram assim porque homem não vale nada Não deixa eu te provar, ser diferente Prometo se sorrir daqui pra frente Sorriso vai ser o melhor da sua vida Só vai chorar de emoção E o sorriso vai virar rotina Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex beijando no rapaz Não perdi o juízo que premeu o violão Aquela bandida não vale um pistão Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Não bebo até ficar doidão Jairzinho Cedês Acerro de luz Cesar Cedês O nome inteiro é Piraldo do grupo Alô, vai indo dominou Fugindo calado Jão Edson Cedês Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz Perdi o juízo que premeu o violão Aquela bandida Aquela bandida não vale um pistão Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Vivo até pássaro Black Cedês O rei dos paredões Ornaldo Arrocha Jaminho Cedês O coral Busca nova do maizinho Sucesso Conchê vida Sucesso do nosso parceiro Humil de calar Música, traição Eu tentei de tudo Mas essa desgraça não me quis Te mando mensagem No seu celular Você visualiza Nada de falar Como pode isso acontecer A gente se amar Mas sente a prazer Sei que eu errei Peço seu perdão Uma mulher não aceita Uma traição Hoje estou aqui De me desculpar Pois sei que você Não vai me aceitar Tentei, tentei Tirar você do pensamento Tentei, tentei Mas a saudade machuca podendo Tentei, tentei Tentei, tentei Tira você do pensamento Tentei, tentei Mas a saudade machuca por dentro Minha galera de petrolina Aleijão Zé Mário Cedês Te mando mensagem No seu celular Você visualiza Nada de falar Como pode isso acontecer A gente se amava A gente se amava E sentia prazer Sei que eu errei Peço seu perdão Uma mulher não aceita Uma traição Hoje estou aqui Vim me desculpar Pois sei que você Não vai me aceitar Tentei, tentei Tirar você do pensamento Tentei, tentei Mas a saudade machuca por dentro Tentei, tentei Tirar você do pensamento Tentei, tentei Mas a saudade machuca por dentro Mas a saudade machuca por dentro Mas a saudade machuca por dentro Sucesso do meu parceiro Caiu aí Foi prazer Sou eu o vizinho que mora na casa ao lado Tô vendo você ali com seu som ligado Não precisa se preocupar Eu te juro que não me perdi pra baixar Tô aqui porque eu tô Passando momentos complicados A minha vida ela deixou Assim sem nem explicação Ela foi embora Seu amor bateu a porta Tô quase entrando numa depressão Vizinho Vizinho eu jurei que não bebia mais Me arrepende Me arrepende Toca aquela do Devinho eu jurei que não bebia mais Eu vou tomar cachaça lá no meu quintal Onde só paro quando eu estiver passando mal Depois de tocar ela reveste de novo Aquela do Gustavo Lima Apelido e cariço E era dessas que ela mais gostava Pode dar som de derrubar a casa Tô aqui porque eu tô Passando momentos complicados A minha vida ela deixou Assim sem nem explicação Ela foi embora Seu amor bateu a porta Tô quase entrando numa depressão Vizinho eu jurei que não bebia mais Me arrepende Toca aquela do Devinho eu jurei que não bebia mais Eu vou tomar cachaça lá no meu quintal Onde só paro quando eu estiver passando mal Depois de tocar ela reveste de novo Aquela do Gustavo Lima Apelido e cariço E era dessas que ela mais gostava Pode dar som de derrubar a casa Vizinho Novo sucesso do Baizinho Coração blindado Puxa-me 10 Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra mim ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Ligando pra mim ela não tá me atendendo Eu que tenho coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém E de repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Ligando pra mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha quando eu tô agora Só o pó da raviola E só vou parar Se não tô com a mesma coisa Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me querendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo E há de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Queria confiar em você Olha como eu tô agora Só um pó da rabiola e só vou parar Se o dono não vai me esforçar Eu que não bebi agora tô bebendo E agora tô sofrendo Ligando pra ele, ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo E agora tô sofrendo Ligando pra ele, ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo